Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, mais um vídeo do curso básico de modelagem 3D utilizando o Onshape, onde neste vídeo nós vamos trabalhar com o comando de padrão circular e o comando de padrão linear. Aqui nós estamos com um arquivo aberto no Onshape, lembrando que o Onshape é um modelador 3D online, tem um vídeo explicando como fazer a inscrição, inclusive ele tem um aplicativo também que você pode fazer os desenhos pelo celular, os modelos pelo celular, isso é um pouquinho mais complexo, mas está ali uma forma também que você pode utilizar pelo celular. Vamos aqui criar um sketch, trabalhando com o plano de topo, vou trazer a vista do plano de topo até aqui, e nós vamos trabalhar aqui com um retângulo posicionado pelo centro. A vantagem de se trabalhar com o retângulo posicionado pelo centro é que ele já consegue colocar a simetria em relação aos lados. Então aqui vamos colocar as dimensões usando o comando Dimension, para este lado vamos colocar aqui, tem esse problema também, quando você passa da linha ele enxerga como ângulo. Então aqui 50mm, nessa linha aqui vamos colocar 70mm, e nós temos aí a nossa base, que nós vamos criar aí uma extrusão de 20mm. Então venho aqui no comando Extrude, é um comando de adição, né, ou você só seleciona aqui, ele já vai fazer automaticamente a inserção, e você modifica aqui para simétrico ao plano, com uma distância de 20mm nessa extrusão. Venho aqui, confirmo o nosso esboço, e agora eu vou criar aqui, nesta face, eu vou criar uma furação, então eu vou fazer um novo sketch nessa face, trazendo aqui novamente o plano de topo, onde eu vou desenhar um círculo sobre o eixo horizontal. Então aqui no eixo horizontal, faço um diâmetro de 8mm para esse furo, com uma distância em relação ao centro de 15mm. Já está posicionado ali o primeiro círculo, e agora nós podemos criar o padrão circular. Então o que é o padrão circular? Você vai criar 4 círculos, 5 círculos, 6 círculos, quantos círculos você quiser, a partir do primeiro. Então você vem aqui, ele está habilitado o comando padrão linear, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, mas você vem aqui, padrão circular, você escolhe quem você quer fazer o padrão circular, ele já aponta para você, aqui ao longo do círculo, quantas repetições você vai querer. Então à medida que você pega, caminha aqui, observa que ele vai mudar a direção, dependendo de como você está colocando, ele pode trazer a direção da forma que você quiser. Então aqui, nós vamos criar, a partir desse círculo, nós vamos criar aqui 4 repetições. Dou um Enter para confirmar, ele aponta, aqui também é uma forma de você poder controlar o ângulo para essas repetições. A vantagem é aqui, que você pode fazer esse controle. No caso, como eu quero fazer as 4 repetições, elas vão ter o mesmo ângulo, no caso aqui, vão ser 90 graus entre todas elas, eu vou manter esse padrão da forma como está. Confirmo lá o comando, nós temos os 4 círculos desenhados, vou mudar a forma de visualização, e trazer aqui, ó, Extrude. Só que essa extrusão não é uma extrusão para você acrescentar material, é uma extrusão onde você vai retirar material. Então você seleciona aqui o primeiro, ele já faz a seleção dos 4. Observa que ele vai retirar aqui, mas ele está retirando esses 4 elementos a partir daqui. Vou até tirar essa seleção, para poder ver novamente, ó. Onde eu posso adicionar, ele vai acrescentar uma face, não é isso que eu quero. Eu quero fazer uma remoção dessa furação. Do jeito que está aqui, ele está trazendo o quê? Uma remoção de todo o sólido. Não é nada disso que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui, ó, uma intersecção. Então, faço a seleção e ali a nossa furação foi realizada. Então ali é um detalhe importante que você tem que tomar cuidado quando você for fazer essa seleção. Agora aqui, eu vou mudar a forma de visualização. Eu vou criar aqui um elemento nessa face. Então eu vou selecionar a face. Criar ali um sketch, que seria aqui, né. Vou mudar para back, para poder enxergar melhor o que eu vou fazer. Vou fazer aqui um círculo sobre o eixo. Então essa distância aqui, ó. Eu vou fazer também aí com um diâmetro de 4, de 8 milímetros também. E em relação ao centro, eu vou colocar essa distância aqui como sendo de 15. observa que ele vai criar ali esse furo. E quando eu vir aqui no padrão linear, ele vai mostrar para nós as condições do padrão linear. Então ele tem uma repetição, apenas. Se você fizer a modificação aqui, ó. Trazendo este furo para cá, ele não vai poder se movimentar, porque ele já está limitado por essa distância. Então você teria que modificar a distância para poder repetir esse padrão. Essa distância aqui, você pode alterar. Por exemplo, 30 milímetros. E acaba ocorrendo o que? Acaba ocorrendo que ele coloca mais um cara ali. Então você pode controlar quantas vezes você quer essa repetição. Tanto aqui no eixo horizontal, quanto no eixo vertical. Quando você der o comando confirmar, vai aparecer ali os dois círculos feitos. E você pode repetir isso daí por quantas vezes você quiser. E o importante é que você pode controlar as repetições, tanto na vertical, quanto na horizontal. Aqui vou mudar a forma de visualização. Vem aqui com uma extrusão, onde eu vou selecionar a adição. Observe aqui na adição, ele está selecionando aqui também a face. Ó, Face of Sketch 3. Então não é isso que eu quero fazer. Eu estou fazendo uma nova. Então a inserção aqui, quando você seleciona, ele leva a face junto. Então o importante é você ver qual é a opção que você está escolhendo. No caso aqui, se você coloca a opção de intersecção, ele vai retirar material. A mesma coisa na remoção. Na adição, ele adiciona material. Tá? E observa que ele traz só os elementos que nós estamos querendo estrudar. Ele não traz toda a face. Então outra coisa que você tem que tomar cuidado quando vai fazer essa seleção. Aqui, ainda, a gente pode observar aqui pela frente, ó, foi feito. Vale a pena se alientar aqui. A forma de repetição vai depender de quantas vezes você quer fazer o seu desenho aí, né? A sua figura geométrica. Por exemplo, se você vai criar aqui, nessa face. Agora eu vou criar um outro elemento. Vou criar aqui um sketch. Onde eu vou selecionar o plano de topo. Pra poder desenhar. Vou fazer agora aqui, ó. Dois retângulos. Eu vou fazer um retângulo aqui, primeiro. E eu vou colocar essa dimensão horizontal. De 10 milímetros. E essa dimensão vertical, vou colocar de 7 milímetros. A distância que eu vou estabelecer aqui, ó, em relação a esse ponto, vai ser de 6. E, em relação a este ponto, trazer aqui para essa linha, opa. Eu vou fazer como 5 milímetros. Se eu quiser fazer a reprodução, deixa eu trazer essas dimensões para fora, para ficar mais fácil de enxergar. Então, no caso do padrão linear aqui, vamos supor que eu queira repetir ele só deste lado, né? E na parte de baixo. Então, vem aqui, padrão linear. Vou selecionar todo isso aqui. Observe que ele tomou ali o ponto. E quando eu mudar a direção aqui, ó, ele vai trazer o desenho na parte de baixo também, ó. Então, observa aqui. À medida que você vai distanciando o teu desenho ali, ele vai trazer exatamente da forma como você quer. Então, por exemplo, essa distância aqui que nós vamos ter em relação à furação. Se nós temos aqui 50 na largura, né? Aqui nessa largura. Eu estou tirando 6. Então, eu tenho 44. Aqui ele tem mais 7. Então, ele vai ficar com 37. Então, essa distância que nós vamos ter que colocar aqui, ó, em relação ao nosso desenho. Você pode ver que ele até desloca aqui também, ó. Nós vamos colocar aqui como uma distância de... Opa, não é para deslocar. Vou colocar aqui como uma distância de 30 milímetros. Deixa eu até movimentar aqui para trazer a cota, para ficar mais fácil. Então, trouxe aqui com uma distância de 30 milímetros. Como poderia também colocar aqui 31, que eu acho que é o valor mais correto para poder fazer essa extrusão. Então, aqui ele já repetiu. Eu não quero que ele repita sobre o furo, né? Então, aqui eu vou fazer uma repetição... Duas repetições apenas. Onde essa distância aqui é a que eu vou modificar. Então, vou buscar trazê-lo para cá, ó. Com essa distância descontando aqui os 5 milímetros de cada lado. Tenho 70. Então, aqui eu vou ter 60 descontando 10, 50 milímetros. Então, está feita aí a disposição dos retângulos. E agora eu vou executar a extrusão. Então, eu venho aqui, seleciono. Escolhi aqui o primeiro. Segundo. Cuidado para ele não pegar o sentido ali. E o quarto. Então, ali ele fez uma adição. Vou mudar essa altura aqui. Vou colocar como 15. Apenas representativo. Para poder mostrar como funciona o comando. E dou um OK. Então, está aí as formas de poder utilizar o padrão circular. E o padrão linear de repetições dentro do Onshape. Continue acompanhando nossos vídeos sobre o curso básico de Onshape. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de fazer a inscrição no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.